As imagens feitas pelos moradores mostram o momento do incêndio. As chamas destruíram o apartamento que fica dentro de um condomínio no bairro Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. Douglas Barbosa Oliveira, de 32 anos, colocou fogo em casa após uma discussão com a mulher. Daqui é possível ver o estrago que foi causado. As janelas ficaram completamente destruídas, o apartamento ficou completamente destruído. Os moradores do condomínio, os vizinhos, que tiveram que ajudar. Logo que perceberam que estava tendo incêndio no apartamento, eles entraram com os extintores e tiveram que quebrar as janelas. Os vidros ainda estão por aqui. Lucimara mora no apartamento ao lado do casal. Ela foi uma das pessoas que ajudaram a combater as chamas. Os moradores, todos que estavam ali presentes, começaram a pegar os extintores dos outros blocos, porque só um não dava. E o pessoal subiu com balde, com água, e a gente começou a jogar. Aí foram mais ou menos umas oito pessoas dentro do apartamento tentando apagar o fogo, porque estava o fogo muito alto no quarto do casal. Queimou tudo. A polícia militar já havia sido chamada antes do incêndio, porque o homem estaria quebrando tudo dentro de casa. Já havia ido outra equipe lá e conversado com ele, no sentido de orientar. Ele, a princípio, concordou com a orientação da equipe, apazigou os ânimos. No entanto, por volta das 7h30, foi quando, de fato, ele botou fogo no seu apartamento. Douglas mora com a mulher e os três filhos. Ninguém estava em casa no momento do surto. O homem teria se descontrolado durante uma festa e voltado para casa sozinho. Ele quebrou os móveis, eletrodomésticos e incendiou todos os cômodos da casa. Segundo a família dele, Douglas apresenta problemas psicológicos. A família tem percebido, de um tempo para cá, que ele andava muito triste, cabeça baixa e começou a falar algumas coisas sem nexo, falar nada com nada. E a família começou a notar que sempre quando ele estava no meio de muitas pessoas, ele apresentava um grau de incômodo, de estresse, como se fosse uma síndrome do pânico. Então, a família já começou a buscar o tratamento, levou ele. Tem uns laudos psiquiátricos que provam realmente que ele está com um problema. Ele estava fazendo o tratamento, mas ele não aceitou e parou. O homem foi preso e levado até o quarto DP de Aparecida. O mesmo foi autuado pelo artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que é causar incêndio com risco de vida a terceiros. E tem uma pena prevista de 3 a 6 anos. Então, flagrante, ele está à disposição do Poder Judiciário já.